Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaHJTRD, e eu não fui eliminado do Corrida das Blogueiras 3. Bom, gente, vamos começar de onde a gente parou, né? Vamos comentar sobre o flop anterior, né? Sobre a prova do flop da semana passada. Ambas as maquiagens ficaram muito boas. Eu realmente não sabia quem era que ia sair lá na hora, né? Óbvio que permanecia quem fez essa maquiagem mais fiel, mas lá na hora, como a gente via, assim, pelo telão, começava a bater as dúvidas. Nossa, será que eu enxerguei as cores certo mesmo? Porque a dela tá dourada, a minha tá prata. Será se eu fiz a cor certa? Será se ela fez a cor certa? Meu Deus, quem é que sai, quem é que fica? Que horror de dia! Porque, nossa, gente, naquela prova do flop eu tava, tipo, muito... Sei lá, gente, eu tava desligada emocionalmente. Eu acho que era assim que eu tava. O medo de sair logo no primeiro episódio era muito grande. O que também não quer dizer nada. Nada tem a ver com qualificações, né, gente? É uma competição. Alguns vão embora antes, outros vão embora depois, né? É todo o meu respeito à Dudes Darre, que enfrentou esse primeiro flop comigo e... Nossa, só eu sei o quão emocionante foi, né? Eu estive lá, né? Vocês não, aquelas. Mas, assim, gente, só assistindo, eu não sei se vocês têm a noção do que foi aquilo tudo, né, gente? Que a gente viveu ali. A edição fez parecer que eu era uma tonta, né, gente? Pelo amor de Deus! Que eu vou me defender, sim! O tutorial que a gente assistiu era uma versão resumida do tutorial que vocês viram. Porque vocês, seus espectadores, precisavam de mais contexto. A gente, que era as blogueiras e tava na prova do flop, a gente tinha que se virar com dicas de contexto mesmo, né? Então, a única coisa que a gente teve acesso foi ao tutorial dos olhos, né? E foi uma versão bem resumida, né? Tanto que eu falei no meu confessionário, Ai, tem prata, mas eu enxerguei um dourado. Tipo, essa parte dourada nem passou pra gente lá na hora. E eu acho que passou no episódio, se eu não estiver enganado. E todo mundo achou que eu era tonta, porque eu comecei tirando a pele. Gente, fazia parte das regras da prova do flop que a gente tirasse a pele completamente. E como o tutorial que a gente viu lá na hora não focava tanto na pele, e sim nos olhos, né? Os nossos olhos ficaram mais ou menos parecidos, com a diferença, assim, mais na cor, né? Mas as nossas peles foram mais no nosso estilo. A minha tava naquele contornão cravado. A da Dudes tava aquela pele corrigidinha de princesa, né? Quanto ao batom, gente, eu realmente botei uma cor nada a ver, porque eu não achei a tempo. Eu sabia que o batom que a Vini Freire tava usando era um nude mais claro do que eu tava usando. Bem mais claro e bem menos rodado. E tinha lá pra gente, tá? Fui eu que não achei a tempo mesmo. Mas lá eles colocaram tudo bonitinho. A produção, a dona Avon, né? Que é milhões, riquíssima. Colocou todas as fórmulas de batom, todas as cores. Inclusive, recebi tudo em casa depois. Achei um luxo. Mas assim, realmente a prova focava mais no olho. Tanto que o tutorial que a gente assistiu, basicamente só falava de olho. Não falava mais de nada. E foi isso, gente. Retornei ao segundo episódio. Não estava usando cílios belíssimos como esse aqui, né? Porque não deu tempo colar antes das gravações. Vocês acham que voltar de um flop é fácil? Não é. A gente volta depois dos outros, entendeu? Mas enfim, né? Luxo, meninas. Tivemos a dinâmica. Meu Deus do céu. A prova dessa semana era pra recriar uma make de animal. Gente, eu não consigo responder pra vocês qual foi a última vez que eu fiz uma make inspirada no animal. Eu acho que antes dessa prova do corrida deve ter sido, sei lá, em 2019 que eu fiz uma make de Rei Leão. E não era uma make realista. Era uma make tipo de desenho mesmo. Acho que eu fiz o Scar, se eu não estiver enganado. E a prova do corrida era exatamente uma make inspirada no animal que puxasse pra essa questão do realismo, né? Que você batesse o olho e você enxergasse já o animal. Gente, pelo amor de Deus. Nós tínhamos vários cartõezinhos, não sei qual era o nome daquilo, gente. Com animais, né? E fotos impressas. E quem tivesse ganhado a prova anterior ia ter uma vantagem, né? Que seria designar qual participante do reality ia fazer a maquiagem de qual animal. Gente, eu não lembro todos os bichos que tinha. Mas eu sei que tinha peixe, tinha viado, tinha... Nossa, tinha tanta coisa, gente. Tava a fazenda, né, meninas? O look dos meninos do Diva não mentiu. E tinham temido o jacaré que ia morder alguém, que tava todo mundo com medo desse jacaré, né? Meu Deus do céu. Que ninguém queria o jacaré. Tava todo mundo gritando que não quer o jacaré, não quero 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 o jacaré. Obviamente eu seria designado para o jacaré, né, gente? Perguntaram se eu gostei e eu falei que eu não gostei. Entendeu aquelas? E fiquei bitolando horrores com isso na minha cabeça. Meu Deus, como é que eu vou fazer a b**** de um jacaré? O que que tem a ver, gente? Eu vou virar a cuca hoje aqui? Nossa, que inferno. Depois de alguns minutos, já na hora do confessionário, né, gente? Já me veio uma luz, vou fazer textura de cola, porque pele de jacaré não é lisa, né? Eu foquei muito nessa questão da pele e das características, né? Porque se eu não ia me envolver com a questão do látex e das próteses para criar, tipo, não é um bico que jacaré tem, é uma boca, assim, alongada, né? Então eu ia ter que arrasar na pele e nos olhos também. Gente, fui sem cílios naquele dia, não foi à toa. Foi Deus escrevendo certo por linhas tortas, entendeu, gente? Que eu fui me atrasar ali naquele dia. Mas, gente, jacaré não tem cílios. Jacaré tem uma outra pálpebra por cima dos olhos. Inclusive, não me perguntem como eu sei essa informação. Mas se eu não estiver enganada, jacaré não tem cílios. Então, tipo, casou super, né? Jacaré só tem uma segunda pálpebra por cima da outra pálpebra deles. É um bafo, assim, gente. Alguma coisa assim, não sou bióloga, sou blogueira, né? Mas eu tava um pouco apreensivo, porque era a primeira vez que eu ia usar aquela técnica da cola. Nunca tinha usado aquela técnica na minha vida antes. Nunca tinha feito uma make de jacaré. Era a primeira vez também. E eu só pensando, que inferno! Acabei de sair de um flop. Agora vou ter que fazer uma maquiagem de um jacaré pra fugir de outro. Mas, gente, começou a ficar babado, entendeu? Porque começou a dar certo. Também cola branca não tem erro, né, gente? Eu comecei a raciocinar assim, não, gente. Não é possível que eu não saiba usar uma cola branca numa maquiagem, né? Dá licença. Eu criei toda a textura, né? Eu não lembro com o que que eu fiz a parte verde. Eu acho que eu usei tinta artística facial e misturei com um pouquinho de base. Que é o mesmo método que eu uso aqui em casa. Inclusive, no último episódio mesmo do especial de Halloween 2021, eu usei essa mesma técnica que eu usei lá no Corrida. Já fui misturando as bases da Dona Avon com as tintas artísticas que a produção tinha conseguido pra gente. E fui pintando meu rosto. Fui criando um método de degradê parecido com o que eu fiz na Elphaba outro dia, gente. Eu não tenho as imagens do Corrida, porque esse vídeo já vai estar editado pra Yawa logo depois do episódio. Mas é mais ou menos o mesmo esquema. Só inclui um pouquinho mais de amarelo, né? Ah, nessa hora a gente teve o bafo das cores, que provavelmente deve ter ficado uma escrota na edição. Mas fui eu que falei mesmo lá no confessionário, né? Que foi na hora da questão das cores, né? Que um monte de gente começou a falar Ah, bota tal cor, bota tal cor. Tá muito verde, tá muito verde. A maquiagem não está pronta, né, gente? Mas enfim, continuei fazendo a minha maquiagem, muito bapho, né? O meu degradê. Do mesmo jeito que eu já estava acostumada a fazer, não uma maquiagem de jacaré, né? E nem por cima de uma pele texturizada de cola. Geralmente a minha intenção é fazer a pele mais lisa o possível. Não o mais craquelada possível. Mais auge, né, meus amores? É o Corrida das Blogueiras fazendo você sair da sua caixinha de conforto. Se eu não me engano, depois eu chelei tudo com pó. E aí eu vim naquela mega paleta da Avon, que tem tipo assim, todas as cores. Pegando várias cores e começando a criar dimensão mesmo no rosto. Por cima da make já salada. E, gente, assim como eu falei pra vocês, eu nunca tinha feito uma pele de jacaré na minha vida. Nem de nenhum réptil. Tudo que eu tinha de referência, juro pra vocês, gente. Era aquele cartãozinho de papelão que a produção tinha dado pra gente. Com a foto do jacaré impresso. Aquele jacaré, gente. Olha, jacaré do Corrida das Blogueiras. Não te conheço, mas já te amo. Porque, gente, eu juro pra vocês. Eu tava vendo aquela foto e copiando tudo que tinha na pele daquele jacaré. Cada tracinho, cada coisa. Porque eu não tinha nenhuma referência de como é que um jacaré se parece, gente. Eu não conheço nenhum jacaré na vida real. Conta, gente, o que você vacinou já. Um beijo. Hashtag Fora Bolsonaro. E, gente, o bapho do Corrida das Blogueiras é que os jurados mentores, eles sempre vão lá te dar muitas dicas boas. Mas eles também vão lá plantar aquela dúvida na sua cabeça. Gente, pelo amor de Deus. Ai, como eu fiquei nervosa. Porque nessa hora, eu comecei a me perguntar 500 mil vezes se a minha maquiagem tava parecendo um jacaré de fato, né? Ou se tava parecendo uma cobra, um iguana, sei lá, gente. Qualquer outro réptil. E assim, né? Eu não tinha experiência nenhuma pintando répteis. Me pintando de répteis, né? No caso. E aí, comecei a ficar com isso na cabeça. Comecei a focar, tipo assim, nas características do jacaré. O que é que o jacaré tem, gente? O jacaré tem a boca. Que era praticamente impossível de eu resolver ali na hora. E tinha os olhos caídos, gente. Eu comecei a reforçar esses olhos e tal. Pintei os meus cílios naturais de verde. Mais ainda do que já tava. Comecei a desenhar um esfumado, assim, bem caído e tal. Pra lembrar mesmo. Aquele olhar caído, assim, do jacaré. Uma coisa, assim, bem perigosa. Tô debaixo da água. Né, meus amores? Uma coisa, assim... Um luxo. Ih, eu tinha esquecido disso já, gente. Desculpa eu estar lembrando das coisas assim. Mas é porque vocês estão assistindo agora. Eu já vivi isso aí. Tem horrores de tempo, gente. Nem lembro mais o que que aconteceu no Corrida. Juro pra vocês. Eu tô falando sério. Não sei se é porque eu tenho algum problema de esquecimento. Mas às vezes eu tô assistindo agora no programa. Ai, que bapho! Como se eu não estivesse lá. Enfim, nesse dia a gente também tinha que gravar um vídeo pro Quai. Que era um vídeo mostrando a make. Não importava se era challenge, se era de dancinha. Coisa que eu não ia fazer nem se me pagasse. Aquelas. Ou tutorial. E eu escolhi fazer justamente o tutorial. Porque é um formato que eu amo levar nas minhas redes sociais. Eu gosto muito. Principalmente esses tutoriais narradinhos, sabe? Ai, gente. Eu acho luxo. Porque ensina a make rapidinho. Bem explicadinho. As pessoas entendem tudo, né? Tipo, né? E é isso, entendeu, meus amores? Eu não sei se essa parte foi pro episódio. Mas teve uma hora que eu fiquei até mais tranquilo que o Babu falou. Que ele também gostava muito de fazer tutoriais, né? Apesar de as pessoas, às vezes, preferirem mais challenge. Inclusive, eu achei que eles iam dar esse vídeo pra gente. Mesmo quem não fosse pro flop, né? Que era uma regra, inclusive, né? Quem fosse pro flop ia ter que editar o vídeo lá na frente dos jurados. Ia ter que fazer todo um bapho. Nem sei o que aconteceu. Porque graças a Deus eu não tive o flop nesse dia. Porque também já chega, né? Acabou de sair de um flop e vai pra outro flop, né? Não dá. E a áudio. Eu achei que, tipo assim, mesmo que não fosse no mesmo dia. Talvez eles dessem o vídeo pra gente depois. Mas acho que não vai rolar, gente. Perdi a minha make de cuca. Gente, olha só como eu só represento ícones. Olha, no primeiro episódio eu fui a Dilma. No segundo episódio eu já fui a cuca. Meu Deus, gente. Todo mundo da Dia Estúdio ficava me chamando de cuca. Eu amei! Ai, tudo pra mim, gente. Então assim, até o momento eu só sou ícones. Dilma, cuca. Qual ícone vocês acham que eu vou ser no próximo episódio? Comente aí embaixo. Tivemos o julgamento da prova, né, meus amores? Então, apesar de estar feliz com a minha maquiagem, né? Eu não achava que a maquiagem tava ruim. Na verdade, eu me surpreendi. Porque era a minha primeira vez fazendo a maquiagem de jacaré e tal. Uma make reptiliana. Eu achei o resultado muito bom pra ser só a minha primeira vez. Mas ao mesmo tempo, né, gente? Eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça. É a sua primeira vez. É a sua primeira vez aqui. É a sua primeira vez aqui. Você é inexperiente fazendo jacaré. Você é inexperiente fazendo répteis. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, gente. Será que eu vou ficar entre os piores? Mas acabou, gente, que o sol... Ele veio no meu horizonte, entendeu, gente? Não somente não fiquei entre os piores, como fiquei entre os melhores. Um beijo, tá, meus amores? Gente, eu pintei minha orelha de verde. Eu pintei minha orelha de verde. Aquilo ali pra sair no hotel foi um inferno, entendeu, gente? Mas valeu a pena, entendeu? Tudo valeu a pena. Inclusive, fiquei entre os melhores juntamente da Nath, que foi quem ganhou a prova, gente. A Nath fez um veado maravilhoso naquele dia. Meu Deus do céu! Eu não tava prestando muita atenção na make dos outros, porque eu tava, tipo, tentando elaborar a minha, né? Porque eu tava bem preocupada com a questão do crocodilo e tal. Mas na hora que eu olhei pra da Nath, eu falei... É um veado. Na hora, meu amor. E era isso, entendeu? A prova, era isso que a prova precisava. Tipo, você precisava olhar pro rosto da pessoa e identificar na hora. Ela arrasou demais, 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 demais. E é isso, meus amores. Basicamente, esse vídeo inteiro foi pra falar que eu não saí do Corrida das Blogueiras. E que não vai ser fácil eu me tirar dali, tá bom? Então é isso. Um beijo. Mas é isso, né, meus amores? Se você gostou desse vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você gostou do meu jacaré, da minha cuca, entendeu? Hashtag vacinassim. Hashtag viva o SUS. Hashtag viva a vacina. Já se inscreve aí embaixo, ativa o sininho de notificações. Me siga nas minhas redes sociais, arroba gaiajotrd no Instagram, Twitter, TikTok e Kwai. Que das minhas redes sociais tem vários conteúdos bafo. Inclusive, a minha websérie, o Gabriel antes do Jordan. Que tá indo ao ar simultaneamente dos episódios de Corrida das Blogueiras. E nos dias subsequentes também, né? Por isso, você tem que me seguir por lá e ficar ligado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com seus amigos. Que isso me ajuda bastante. Compartilhe o Corrida das Blogueiras também, gente. Manda os episódios pros seus amigos, o primeiro, o segundo. Manda tudo, entendeu? Quanto nisso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri